Ninguém falou o que eu podia Nem me indicou o ponte ou guia Vento animou, vim na ventanear Como cheguei, não sei explicar Não planejei tão oposto olhar Que me salvou da monotonia Um forasteiro de mim Eu espero sim Até encontrar Uma centelha de fim Recomeço assim Vida clarear Não vou negar tudo em meu amor Vai me despir Se preciso for em toda dor Outra melodia Um forasteiro de mim Eu espero sim Até encontrar Uma centelha de fim Recomeço assim Vida clarear Ah... 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal